De Deus nasce toda a verdade O diálogo nasce a luz Para salvar a humanidade Nasceu o menino Jesus De um beijo dado com franqueza Renasce mais um grande amor Nasce a felicidade No botão nasce a flor Como fruto do amor Nasce o filho É porque o amor continua Nasce com mais belo brilho O sol, as estrelas e a lua Após uma noite de tempestade Renasce mais um belo dia Nasce a felicidade Do casal amor e alegria Nasce a felicidade Nasce o amor Nasce a canção do vento Sem maestro e sem compositor Nasce o leite materno Para o neném que acaba de nascer Nasce o paraíso eterno Para o filho de Deus O céu nos proteger Nasce o leite materno 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 Nasce o leite materno